Olá, sejam bem-vindos a mais uma receita no nosso canal. Para a calda, vamos precisar de duas xícaras de açúcar. Vou ligar o fogo e vou mexendo esse açúcar até ele derreter completamente. Só não pode parar de mexer para ele não queimar. Eu vou adicionar na sequência uma xícara de água. Vou misturar bem, mexer até que o açúcar se dissolva na água. Pronto, agora eu vou desligar o fogo e deixar ele descansando um pouco. Para o pudim, eu vou fazer em um bowl, mas você pode utilizar o liquidificador se quiser. Eu vou adicionar uma lata de leite condensado. Duas colheres de sopa bem cheia de leite em pó. Uma caixinha de creme de leite. Com o auxílio de um fuê, agora é só misturar bem esses três ingredientes ou utilizar o liquidificador. Adiciono um ovo inteiro e também adiciono uma gema. Depois de bem misturado, para finalizar, vou colocar uma xícara de leite. As medidas da xícara que eu uso são todas de 200 ml. E para o pudim ficar bem lisinho, eu vou passar o líquido pela peneira. E vamos à montagem desse pudim. Eu vou colocar um pouco do caramelo no fundo da forma. Depois, eu vou tentar espalhar o máximo que eu conseguir desse caramelo na forma. E com o auxílio de uma colher, vou despejar o pudim. Agora é só cobrir o pudim bem fechadinho com um papel alumínio. E vamos levá-lo em banho-maria ao forno. O pudim foi ao forno por 40 minutos a 180 graus. Para adiantar o cozimento, eu gosto de adicionar no banho-maria a água já fervendo. E, claro, vou espremer umas gotinhas de limão nessa água, para a forma não ficar escura. Para deixar o pudim com aquela cara de Natal e com um aspecto lindo, eu peguei o restante do caramelo. E eu vou adicionar glitter comestível no tom vermelho. É só ir adicionando até chegar o tom que você queira. Ele também fica muito bom se você quiser utilizar o dourado. Ele também dá um efeito muito bonito no pudim. Já deixei o pudim esfriando. Eu passei em volta dele bem de leve uma faquinha, só para ele dar uma leve desgrudada. E agora é só esperar um pouquinho que o pudim já desce para a travessa. E agora é só finalizar com o caramelo personalizado. E ele dá um efeito muito bonito no pudim. Você vai fazer o maior sucesso nessas festas. Se você gostou desse vídeo, já deixe o seu like. Assim, o YouTube vai levar ele a muito mais pessoas. Se você é novo no canal, se inscreva. Vem fazer parte da família Ricota e Maricota. E aproveitando, nós desejamos a vocês um ótimo Natal em família e um ano novo maravilhoso. E assim, o YouTube vai levar ele a muito mais pessoas.